O Executivo ficou em silêncio sobre o aumento no salário do próximo prefeito, vice e secretários de Ribeirão Preto. Não vetou e nem aprovou. A Câmara decidiu sozinha e promulgou a lei. A medida é legal, mas gerou polêmica. O salário do prefeito de Ribeirão a partir de 2017 será de R$ 23.054,00. Do vice, R$ 11.527,00. E dos secretários, que é vinculado ao teto do chefe do Executivo, passará a ser de R$ 11.527,00. O aumento de todos é de 35%. A Câmara promulgou os novos salários e o Executivo ficou em silêncio, ou seja, nem vetou e nem aprovou. E teve um prazo de 15 dias para tomar uma decisão, o que não aconteceu. E aí, a lei permitiu que os vereadores resolvessem sozinhos. A sanção em silêncio traduz-se juridicamente como uma sanção tácita. A bem da verdade poderia o Executivo ter vetado e justificado seu veto e isso levaria a Câmara Municipal a discutir aprovando ou rejeitando esse veto. Ficando em silêncio, tacitamente, ela está concordando com aquilo que foi aprovado na Câmara. Portanto, é uma estratégia política para sair do foco das atenções populares. Eu vejo da seguinte forma, o Executivo é de costume, isso é tradição. Quando as coisas são bem duvidosas, bem contra a vontade do povo, ela tem o costume de encaminhar isso para a decisão de outras pessoas, como foi o caso aqui. Bertinho Scandiuzzi foi o único vereador da bancada do PSDB que votou contra a promulgação da lei. Nós entendemos que a situação que se encontra a cidade, mato alto, buracos nas ruas, falta de água, quer dizer, tudo, falta de medicamento nos postos de saúde, falta de vagas de internação, isso daí preocupa, quer dizer, então, esse dinheiro poderia ser aplicado de uma outra forma em favor da população. O secretário executivo do Fórum das Entidades de Ribeirão Preto compartilha da mesma opinião. A FERP calcula que os novos valores vão gerar um gasto a mais de cerca de um milhão e meio de reais por mês. Com encargos, eu acho que nós vamos chegar aí perto de 12, 15 milhões por ano, porque são quase 100 funcionários que estão nessa situação. As entidades privadas, as empresas estão demitindo, infelizmente, estão perdendo emprego, não há emprego, e um aumento desse, 35% nessa hora, me desculpe, mas é extemporâneo, não deveria ter acontecido. O artigo 5º da lei traz outra novidade polêmica a partir de 2017. O salário do prefeito e do vice deverá ser fixado anualmente por lei de iniciativa da Câmara. O advogado explica que é inconstitucional. A constitucionalidade está aí flagrantemente violada, porque não compete ao Legislativo ter qualquer iniciativa de geração de despesa ao município. Quando a gente fala em geração de despesa, a gente fala em acréscimo do déficit dos cofres públicos. Então, nesse momento, gerar-se despesa não é função do Legislativo. Trata-se de uma medida inconstitucional. Gislene Lopes, para o Jornal da Clube. O vereador Bebê, primeiro vice-presidente, chegou a marcar entrevista com a nossa equipe, mas depois cancelou o compromisso. Ele explicou por meio de nota que a lei municipal obriga a promulgação pelo presidente da Câmara dentro do prazo de 48 horas no silêncio da prefeita. Disse ainda que se não agisse assim, poderia ser responsabilizado. Já a administração municipal informou que a prefeita respeita a decisão do Legislativo, mas mantém a opinião de não concordar com o aumento, que deixará para o próximo prefeito a decisão de revogar ou aprovar a lei. O que é isso?